Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar mais uma edição do JR23 aqui na tela da TV que mostra você. Essa é a TV Franca pelo canal 23, simultaneamente também em nossas redes sociais. E a partir de agora você confere os destaques da edição do programa de hoje. Vamos falar muito sobre casos de furtos e roubos de celulares. Dados divulgados recentemente em uma pesquisa mostram que uma em cada dez pessoas já teve a infelicidade de ter aí o celular ou furtado ou roubado. É realmente algo bastante preocupante. Afinal de contas, os aparelhos estão cada vez mais modernos, custam aí uma grana e também com a integração dos sistemas, os bandidos estão aí todos de olho nesses equipamentos. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui no programa de hoje no JR23. Esse é um dos temas. Tem também sobre emprego. As indústrias calçadistas geraram mais de 7 mil vagas de emprego no primeiro semestre. Os dados também foram divulgados pela Associação Brasileira de Calçados, a Bicalçados. É tema importante, um dos principais setores da economia da nossa cidade. Vamos falar do mundo da bola. Esporte, destaque para você que nos acompanha. O Santos entra em campo pelo Campeonato Brasileiro da Série B, já jogando aí, é claro, pela manutenção da liderança da competição. A equipe do Peixe segue firme, focada na busca pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Finalzão de semana de jogos importantes. A Francana joga amanhã contra o Botafogo, valendo vaga na próxima fase da Copa Paulista. E no domingo tem basquetebol com um clássico do basquete, Césio Franca e a equipe do Corinthians. Tudo isso e muito mais a gente fala a partir de agora no JR23. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... A não ser que... No trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. DETRAN. Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicred.com.br barra promoção, barra valor premiado e participe! Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Estamos de volta no JR23. Alegria em ter você aqui durante toda essa semana. Você que nos deu o privilégio da sua companhia. Seja aí no seu trabalho. Você que está chegando agora em casa, né? Ou na palma da sua mão, acompanhando as informações aqui do JR23. Vamos falar de um assunto que é recorrente. Afinal de contas, hoje a vida, a nossa vida está resumida nesse aparelho aqui. Os celulares que estão cada vez mais modernos, integrando aí sistemas com documentos, com senhas de banco. Hoje é difícil você sair de casa e observar quem não tenha um smartphone, né? Alguns mais modernos, custam bem mais caro. E é claro que os ladrões também ficam de olho nessa situação. Mas o fato é que celular hoje deixou de ser aí algo que antes era luxo, né? Um acessório. Não. Agora é uma necessidade. As pessoas precisam mesmo do equipamento para o trabalho, para se comunicar. E é claro que tem toda essa questão, né? Inclusive até serviços de governo, seja do Estado, seja do governo federal, todos hoje são vinculados com essas plataformas. Muito difícil a pessoa não ter aí um equipamento, né? Com aplicativo, com toda essa situação. O que falta é facilitar o acesso à internet, né? Porque nem todos têm e essa é uma dificuldade da população. Principalmente daquelas pessoas mais humildes que muitas vezes não conseguem acessar o serviço porque não tem crédito para colocar no celular, né? Para comprar dados aí, para fazer a navegação. Mas o tema não é esse, né? O tema é sobre o quanto os bandidos estão furtando e roubando os celulares. Principalmente porque sabem, né? Que agora tem os aplicativos com os bancos, muitas vezes a pessoa já salva a senha, tem toda essa situação. Dados divulgados recentemente mostram que pelo menos uma em cada dez pessoas já foi vítima de criminoso. O celular atual da arquiteta Ana Cristina não é tão bom quanto o anterior. Ela usa o aparelho para trabalhar e produzir conteúdo para redes sociais. E perdeu o smartphone quando estava pedindo um carro por aplicativo. Eu só senti um vento passando por mim e eu fiquei sem celular. Eu nem cheguei a ver a cada pessoa. Fiquei com a minha mãe. Fiz botinha de ocorrência porque hoje em dia no celular a gente tem tudo lá, né? A nossa vida está lá dentro. É banco e tudo. Então foi um transtorno que eu já imaginava se um dia eu fosse assaltada e ia passar. E foi isso mesmo. Cerca de 9% dos brasileiros afirmam terem sofrido furto ou roubo de celular nos últimos 12 meses. Segundo pesquisa do Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo jornal Folha de São Paulo. Elaine só percebeu que foi furtada quando deu falta do celular. Achei que estava próximo, fomos pela localização. Nunca achou. Eu tive que ir na delegacia, né? Fiz o boletim de ocorrência, mas perdi, né? A pesquisa apontou ainda que 45% das vítimas de furto ou roubo de celular não registraram o boletim de ocorrência. O prejuízo, em média, ficou em cerca de R$ 1.500. Existe a questão do valor do aparelho em si, mas existe esse outro aspecto, que é a subtração do aparelho para extrair também as informações pessoais que esse aparelho tem acesso, uma vez conectado à internet. Ou seja, aplicativos bancários, aplicativos de compra, se tem cartão de crédito ou de débito cadastrado. Mais da metade dos entrevistados, 53% dizem que evitam circular em determinadas áreas da cidade em certos horários para não ter o celular furtado ou roubado. Entre as pessoas que têm aplicativo de banco no celular, cerca de um terço delas costumam deixar o aparelho em casa ou em algum lugar seguro quando sai para a rua. E as formas de ação dos criminosos a cada dia mudam. E se você, por exemplo, nessa semana, uma enxurrada de mensagens distribuídas em nome dos correios. Então, se você recebeu essa mensagem através do SMS, que é o famoso torpedão, que é aquela mensagem de texto dizendo que tinha uma encomenda para que você fizesse o pagamento para a retirada. Então, quer dizer, não caia nessa conversa porque é golpe, mas muitas pessoas receberam essa mensagem e, infelizmente, algumas acabaram caindo aí na história, na lábia dos bandidos. E os correios também fizeram um alerta. Esse é um golpe que tem sido muito frequente. Eu, semana passada, recebi uma mensagem dessa, vários colegas também já receberam e, geralmente, o texto da mensagem diz que é preciso pagar uma taxa para liberar uma encomenda. E vem um link que encaminha para uma página falsa com a logomarca dos correios para que o pagamento seja feito, geralmente, em Pix. E as mensagens falsas, elas chegam por SMS, mas elas também podem chegar por e-mail e por WhatsApp. E, à primeira vista, eles parecem bem convincentes. Elas podem trazer informações como o número verdadeiro do rastreio de uma encomenda e até o endereço real de entrega. E a recomendação dos correios, para não cair em golpes, é sempre acessar os canais oficiais, o site e o aplicativo para celulares dos correios. No aplicativo e também no site, dá para rastrear, acompanhar as entregas e saber se é realmente necessário o pagamento de tributos de importação. Gente, na dúvida, não faça pagamentos, não faça nenhuma transferência, não passe número de documentos, porque, realmente, nada cai do céu. Você não vai receber um celular que custa R$ 2.000, em média, por R$ 100. Não acredite em história fantasiosa, porque é aí que o bandido acaba te atraindo e você fica no prejuízo. Principalmente, quando a pessoa não paga algum valor, ela também acaba tendo dor de cabeça ao ter os documentos copiados, clonados. Intervalo rápido, você já percebeu que teve uma virada de tempo de novo, né? O calor está de volta. Vamos ver como fica a previsão para o final de semana. Até já! Quando a gente é criança, sonha em ter poderes. É um dos sonhos que se tornam realidade. Afinal, todos têm o poder de fazer a diferença e salvar vidas. E esse poder nunca foi tão necessário. Atualmente, menos de 2% da população do Brasil é doadora de sangue. Isso não é o bastante. Essa é a luta que a Fundação Pró-Sangue enfrenta todos os dias. Mostrar para as pessoas que elas têm o poder dentro de si. Encontre o seu e transforme em ação. Doi Sangue. O poder de fazer a diferença corre em você. Ô, Su, você está acostumado a me vir aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. Olha, o Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como lá é fala na roça, de uma manacaducana. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui. Pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca. E cuidar de quem precisa, Su. Então, meu povo, bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer? Mexer o doce pra não azedar? Bora pra riba, que pra baixo é contra a mão? Então, partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do benço, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Cicrede Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024. E vai comemorar sorteando prêmios incríveis pra você. Três Fiat Toro e duas RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Cicrede tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site cicrede.com.br barra promoção, barra valor premiado e participe. Bom, e você que tá aí acompanhando o JR23 já deve ter percebido, né? Que o tempo teve uma virada mais uma vez, né? Começamos a semana com temperaturas baixas, né? Chegando aí a casa de 5 a 8 graus. Em alguns momentos teve até geada na região. Mas de quarta-feira pra cá já tivemos aí uma nova mudança. E vamos então acompanhar aqui as informações. Como fica a previsão do tempo pra este finalzão de semana. Nas belas imagens aéreas que você vê aqui no JR23 da cidade, né? O tempo ainda continua seco. A chuva não veio como precisa. O período de estiagem continua longo ainda, né? Pra quem vai aproveitar o final de semana, a previsão do tempo, o clima deve mudar. Aliás, você já percebeu que deu uma boa esquentada, não é verdade? Então, pra amanhã, Franca não tem possibilidade de chuvas. A mínima deve chegar a 14 e a máxima não passa de 31 graus. Mas o calor também continua no domingo. Também não há previsão de chuvas. A máxima no domingão pode chegar a 32 graus. Então, é claro, sempre você ficar atento. Mas é aquela história, né? É, você vai sair, de repente, durante o dia tá calor. À noite pode ter ali a queda da temperatura. Então, é sempre bom andar prevenido. E aproveitar o final de semana da melhor forma possível. Vamos falar agora sobre emprego. A indústria calçadista gerou mais de 7 mil vagas de emprego no primeiro semestre. Mesmo com as instabilidades no mercado internacional, a indústria calçadista brasileira encerrou o primeiro semestre do ano criando 7.650 vagas de trabalho. Terminando junho com o estoque total de 288.200 empregos diretos. 3,8% menos do que no mesmo mês do ano passado. No recorte de junho, o setor criou 1.120 postos de trabalho na atividade. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, a bicalçados, com base nos dados do Ministério do Trabalho. O Rio Grande do Sul segue como principal empregador do setor calçadista nacional, tendo gerado 1.450 empregos no primeiro semestre. A indústria gaúcha encerrou o sexto mês com 85.600 empregos na atividade. O segundo maior empregador segue sendo o Ceará, que encerrou o semestre com 65.000 pessoas empregadas na atividade, completando o ranking dos principais empregadores da atividade no Brasil, aparece a Bahia. A indústria calçadista baiana encerrou o semestre com 39.800 empregos gerados, 7,5% a menos do que no ano de 2023. Nos primeiros seis meses do ano, o saldo ficou positivo em 60 empregos gerados. E o final de semana está chegando, com muitas informações do Mundo da Bola, inclusive também das equipes aqui da nossa cidade e também da região, Francana e SESI Basquete também entram aí em ação. E a gente conta já já para você. No futebol é gol, no Cicred é show. Futebol, pra gente no Cicred é show. Fechou, e olha onde a gente chegou. Eu vou, no Paulistão Cicred eu tô. Até patrocinou, abriu a conta é gol. E olha a galera amada, escuta um recado, não perde a noção. E através dessa canção, a gente quer do bolso pro teu coração. Fica é nossa e eu sempre fui dela, eu sonho a vista, mas também em parcela. Tem Cicred em toda São Paulo, se entro na agência, tô na passarela. PFPJ tem valor, pro agro tem empreendedor. Com contas em dia eu tô rico de amor, agradeço ao Cicred, senhor. Pro flor, pra gente o Cicred é show. Fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou, parceiro do Cicred, eu sou com ele quem contou. Cicred, patrocinador oficial do Paulistão. Abra uma conta na instituição financeira que mais cresce em São Paulo. A gente joga junto, pra você vencer. Foram 19 equipes que fizeram não só o maior, mas o melhor NBB Caixa de todos os tempos. O maior no número de equipes. O melhor em jogadas. 6 mil vezes, Betinho! O maior no quesito torcida. O melhor nas enterradas. Foram tantos momentos majestosos que se igualam as lindas assistências dessa temporada. Jogadas tão precisas quanto as bolas de 3 pontos que nos deixaram encantados. Não faltou raça. Não faltou vontade e muito menos talento aos nossos atletas. Eles fizeram parecer fácil pular nas alturas para defender o aro e alcançar a vitória no estouro do cronômetro. Foi para fazer qualquer um levantar na poltrona e pular na arquibancada. Essa é a final! Ele vai pra 3! E depois de tanta emoção, mais uma temporada do novo Basquete Brasil chegou ao fim. Apresentando novos astros aos fãs e ao mesmo tempo mostrando que o tempo é rei. A experiência ainda pesa muito no mais importante campeonato de basquete do Brasil. Obrigado a todos! Clubes, jogadores, dirigentes e patrocinadores. Por mais uma belíssima temporada do NBB Caixa. E que venha a próxima! Cada vez mais forte! Cada vez melhor! Música Música Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Música Final de semana com muito esporte. A equipe do Santos entra em campo amanhã para tentar manter a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe trabalhou durante a semana. Vem focada mais uma vez na briga. E é claro, pela volta ao acesso do Campeonato Brasileiro da Série A. Pode colocar as imagens aí. Nós temos aí a equipe do Santos com 37 pontos em 20 jogos disputados. A equipe do Santos vem aí fazendo a melhor campanha do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo vai ser amanhã contra a equipe do Havaí, que está na décima posição e soma 28 pontos. Bom, na teoria o Santos tem que vencer a equipe do Havaí, porque logo atrás do Santos, bem na cola, tem o Novo Horizontino, que tem 36 pontos, Mirassol 35 e o América com 33. Esses são os quatro primeiros da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer que a diferença entre as posições, né, poucos pontos separam aí a equipe do Santos. Do quarto colocado são quatro pontos. Mas o Novo Horizontino está firme aí na briga pelo acesso. O ano passado, né, quase conseguiu acesso, tanto a equipe do Novo Horizontino como também do Mirassol. Seguindo também nessa briga pelo acesso ao Campeonato Brasileiro da Série A. Primeiro a falar é o Baço, né, o zagueirão da equipe do Santos. E na sequência tem aí o Fábio Carilli falando sobre a temporada do Santos e o foco mantido para o acesso no Campeonato Brasileiro. Muito gratificante, muito honroso da minha parte, poder vestir essa camisa. Então, se for para jogar, estou preparado, estou às ordens, né, se for para receber essa oportunidade. Então, estou muito satisfeito, muito feliz de estar representando esse clube mais ou menos. Foram dois empates, um em casa e um fora, né. O Campeonato é um Campeonato difícil. Com o time não se conquista nada, se conquista com o elenco. Por isso que está sendo a nossa busca para equilibrar ainda mais o nosso elenco, para terminar bem o ano. Então, jogadores que estão dando uma resposta legal. O Serginho que eu acompanho desde o Japão. O Baço com uma história na Europa, principalmente em Portugal. É jogador experiente. Então, é isso, né. Com o 11 você não chega e precisa de um elenco. E o Santos está formando o elenco com os jogadores que vão chegar. É isso aí. Está no caminho, né, equipe do Santos, para a volta ao Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos falar do Brasileirão? Agora, né, tem rodada também no finalzão de semana. E você confere aqui no JR23. Jogos já começando a partir de amanhã. Com o Atlético Mineiro enfrentando a equipe do Cuiabá às 4 da tarde. E depois nós temos a equipe do Grêmio enfrentando o Bahia. Jogo às 18h30. Também às 18h30. Red Bull e a equipe, o Bragantino, né, enfrentando a equipe do Fortaleza. Um pouco mais tarde, né, às 9h da noite de amanhã. Nós temos a equipe do Fluminense enfrentando o Corinthians. Esse é o jogo dos desesperados, na verdade, né. Porque tanto o Fluminense como a equipe do Corinthians estão na zona da degola. Querem sair da zona do rebaixamento. Ainda temos depois, às 4h da tarde, né, do domingo, Atlético de Goiás Internacional. Criciúma e a equipe do Vasco. O clássico, Palmeiras e São Paulo. Ainda também no Domingão. O Atlético do, o Furacão, né, Atlético do Paraná reenfranta o Juventude. O líder Botafogo encara o Flamengo. Num clássico também na rodada. E o Vitória jogando aí na segunda-feira contra a equipe do Cruzeiro. Esses são os jogos que marcam a vigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. E agora a gente fala também sobre basquete. Pois é, a equipe francana joga também nesse finalzão de semana em mais uma atuação no Ginásio Pedrocão, contando com o apoio da torcida, enfrentando nada mais, nada menos. Você está vendo aí nas imagens, as imagens do treino do adversário da equipe francana, né, que é o Corinthians. É, o Corinthians vem para enfrentar a equipe do SESI Franca neste Domingão. O jogo acontece às 18h no Ginásio Pedrocão. Os ingressos também já estão sendo vendidos. A equipe faz aí, então, esse confronto ainda válido também pelo primeiro turno do Campeonato Paulista de 2024. Boa sorte aí para a equipe do SESI, que vai enfrentar o Corinthians nesse domingo, aqui no Ginásio Poliesportivo. Quem joga amanhã também valendo vaga na Copa Paulista é a francana. Aliás, a rodada toda acontece amanhã, 3 horas da tarde, porque é quando se decide quem serão os classificados para a próxima fase da competição. Tem as imagens aí da veterana? Pois é, o trabalho da equipe da francana intenso, né, dos jogadores. Francana, a gente relembra, ficou de folga na rodada anterior e teve aí tempo para recuperar jogadores, tempo para descanso, tempo para correção de falhas, né, para a preparação de jogadas também. A equipe da Associação Atlética Francana teve aí esse período, né, para enfrentar a equipe do Botafogo, que também está na briga pela classificação. A equipe da francana, então, joga no Estádio Santa Cruz contra o Botafogo, precisando da vitória. A francana que, hoje, ela está na quarta colocação da competição, né. A francana, depois aí dos últimos resultados, caiu para quarto colocado e vai aí nessa briga por uma das vagas na Copa Paulista. Claro que a gente vai acompanhar tudo e na segunda-feira vai ter aqui, com certeza, o Bovério, o Marcos Rogério, todo mundo para participar e falar sobre essa rodada decisiva e como fica, né, essa rodada da Copa Paulista. Então, ó, agenda não falta para você que gosta do mundo da bola no final de semana, tá bom? A gente deseja a você um abençoado final de semana e na segunda-feira estaremos de volta às sete da noite com o JR23. Está na boca do povo, está na palma da mão. Bom final de semana. Tchau. A cada dia, cerca de sete mil bebês morrem no mundo por causas evitáveis. Um dos principais motivos é a falta de acesso à água potável. Suas vidas estão em risco por doenças causadas pelo consumo de água suja, como a diarreia e a desnutrição. Malária e doenças de pele também ameaçam a vida das crianças sem acesso à água limpa. Nenhum bebê deveria morrer por falta de água potável. Com a sua ajuda, podemos salvar milhares de vidas com uma solução muito simples. Estas pastilhas purificam a água de forma fácil e ajudam a prevenir doenças. Em poucos minutos, cada pastilha transforma cinco litros de água suja em água potável. Ela está pronta para ser usada para beber, preparar alimentos e garantir a higiene das famílias com segurança. Toda criança merece a chance de crescer saudável. Doe agora e ajude o Unicef a entregar esta simples solução que permite salvar a vida de milhares de crianças. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Com apenas um real por dia, podemos entregar pastilhas para 35 crianças e suas famílias a cada mês. Graças a pessoas como você, levamos água potável a quase 70 milhões de pessoas ao redor do mundo. Por favor, dê um passo simples. Seja doador do Unicef e ajude-nos a seguir salvando vidas. Estamos em uma corrida contra o tempo. As crianças não podem mais esperar. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Para salvar uma vida, basta um passo. Obrigado.